Saudações, direitos de um consumidor. É sempre importante nós saber os nossos direitos e o que nós podemos ou não fazer quando estamos consumindo um produto ou um serviço. Mesmo porque em alguns momentos nós podemos estar perdendo oportunidades muito grandes pegar um pouquinho de dinheiro de serviços capitalistas. Ai, o capitalismo opressor. É sempre bom saber quando você pode ou não ganhar mais capital. E os veículos de comunicação tentam mostrar isso para gente de uma forma muito amigável. Claro que é amigável. Então isso é um problema seu? Você pega uma maquininha de calcular? Usando o famoso direito do consumidor. Antes do nascimento do Celso Russomano, tudo isso não existia. O escambo e a falta de direitos dos consumidores era algo natural. Obrigado, Celso Russomano. É, Celso Russomano veio para salvar nossas vidas. Então, esse dia eu estava assistindo o YouTube normalmente e como sempre o YouTube adora fazer, ele me recomendou uma coisa super aleatória que eu não assistia costumamente. Acho que essa palavra existe, né? Costumamente. Costumavelmente. O português nunca foi meu forte. Pra que português? Nós não precisa disso. E aí eu bati de cara com o vídeo do Celso Russomano. Assistir porque realmente é um entretenimento muito divertido ver os comerciantes desesperados quando a vigilância sanitária chegam para ver se tem ratas e baratas nos seus alimentos. E geralmente tem, né? É bem comum. Mas porque faz parte do tempero. Se você nunca achou uma perninha de barata no seu pão, você está comprando na padaria errada. Eu acho que é o tempero. Eu não sei. Alguma coisa que dá um sabor. Ah, chinês come. Indiano. Não sei. Esse povo tudo come. Vai ver. É só a questão de lavar bem. Voltando para o assunto de novo que eu fugi. Enquanto eu via o programa do Celso Russomano, eu tive ideia. Caramba. Será que esse é de melhores momentos do Celso Russomano? Eu pesquisei, hein? Tá preula. Tá tão bom quanto o meu áudio, esse som aí dessa carro. Nossa. Eita. Nossa, tá precisando de um microfonezinho bom, hein, cara do ovo. Melhores momentos do Celso Russomano. Alô? Oi, você tá fazendo um escândalo, meu. É o Celso, é o Celso Russomano. Com quem eu falo? Não importa quem seja. Não adianta você fazer esse câmbio lá com o menino. Marca uma hora, a hora que o proprietário tá aí, o meu áudio. Nossa, mas pera aí. O Celso Russomano tem uma leve, leve semelhança com o Vedita. Olha essa entrada dele. É perfeitamente um V. Sabia que além de patrulhar para o consumidor, o Celso Russomano era um Sayajin? Todos, todos os pneus vêm direto da fábrica e todos recolhidos antecipadamente. Então, por favor, eu tô pedindo pra sua funcionária emitir a nota fiscal que ele não tem. O que nós temos aqui é o recibo que a empresa emitiu. Sim, sim, sonegação, entendeu? Eu não tô falando que você tá sonegando. Eu tô pedindo aqui o que é direito dele. Ou melhor... Ninguém falou que é sonegação. Mas o cara já tá se jogando pra cima dizendo que é sonegação. Ah, mas o negócio de pagar imposto é besteira. Só paga imposto quem não se garante no soco. Me diga uma coisa. Não tem garantia aos produtos que vende aqui? Garantia sim. Tem garantia sim. Total? Dependendo de alguns acessórios. Depende, assim. Se o produto funcionar, não tem garantia. Aí já é um problema do consumidor. Aonde que... Da onde você tirou isso? De que lei você tirou isso? Quero de força, oscilação, pode queimar a fonte. Da onde você tirou isso que não tem garantia? A fonte sim. Aonde você tirou? Não, isso aí eu... Peraí, então vou mostrar a lei pra você. Vai, peraí. Você precisa conhecer a lei. Você não pode falar um negócio sem conhecimento de lei, correto? Mas pra isso existe um estabilidade... Quem fez esse... Quem fez esse contrato aqui? Quem redigiu isso daqui? Isso aqui é a empresa. É, então eu vou te dizer que a empresa não conhece nada de direito do consumidor. Fez um contrato mal feito. O pior contrato que eu já vi até hoje, entendeu? Tinha uma garantia estendida que não é a garantia do fabricante. Cadê a garantia do fabricante que ela tem direito? A garantia do fabricante? É, do fabricante. Tem, nós compra tudo pela distribuidora. E cadê a nota fiscal? Tem nota fiscal sim. Ela não recebeu, você recebeu a nota fiscal? E nem uma nota. Hum... É, o caminhão capotou. E o pincel aproveitou. Ó, deixa eu explicar uma coisa simples pra vocês. Se o produto não tem uma garantia do fabricante, é de se duvidar. É de procedência estranha. Não, a não emissão de nota fiscal é crime, você sabe disso. Sim, sim. Qual é a pena? A pena eu não sei, não. Uma reclamação a respeito da escola da Central. Da Central? Qual é o problema? O problema é que os dois fizeram o curso, ele recebeu o diploma agora recentemente, quase dois anos depois. Quanto tempo ele recebeu? Já recebeu o diploma? Recentemente. Quanto tempo faz? Recebeu o diploma? Pera um pouquinho, querido. Pera um pouquinho, quero um pouquinho. Quanto tempo faz? Por volta de um mês que eu recebi. Meu nome é Celso Rousseau. Celso Rousseau, você já recebeu o seu diploma? Celso Rousseau, mano. É difícil, realmente eu concordo. O nome Celso Muçulmano é um nome muito difícil de falar. Celso Rousseau, mano. Celso Curso, mano. Qual é a sua reclamação, pode saber? Pegou atrasado? Tudo bem, pegou o seu diploma? Boa noite, boa tarde. Não é assim, não. Não é assim. Isso daqui tá... Isso daqui... O problema é o seguinte... Cai fora. Aí o que tá acontecendo aqui é crime contra o qual defesa do consumidor. Por favor, o senhor tem o código do... Tem o código do consumidor aqui. Não, aqui, ó, aqui. Tá aqui, vou te mostrar o que diz ali. Pera aí. Pega, manda ele lá no juízo competente e eu tomo as providências que ele achar cabia. São Luiz, São Luiz, e o diploma dela? Antes não... Ela vai sair daqui 20 dias, ela já foi informada disso. Onde o seu Luiz tá? Parece que ele já tá numa cadeia. Tá atrás de uma porta que não tem como passar mais daí. Já parece que ele tá em cárcere privado. Isso, essa é a promessa, é sempre a mesma? Sempre me enganando. Há dois anos. Coitado, cara. Há dois anos sendo enganado pelo velho. Há dois anos sofrendo com esse idoso. Não aguento mais. Ela disse que ia me chamar, o que você falou? Você falou o que ia me chamar e o que ele falou? Que eu podia ir aonde quisesse. Não, mas além disso, ele falou, pode chamar. Há duas coisas que eu não vou falar aqui, porque... O russo humano, o russo pedro, o russo, qualquer coisa. O senhor é o que que é? O senhor é o repórter, o senhor é o deputado, o senhor é o advogado, o senhor é o... Duas coisas. Qual que o senhor escolheu? As duas. Não, pra estar aqui agora presente. Tanto o repórter quanto o deputado. Como o repórter, o senhor é de que empresa o senhor é? Eu sou o deputado federal e repórter. Aqui é a rede de TV, o senhor não conhece aqui o logotipo? Eu não conheço. Então o senhor não assiste televisão? Dificilmente, eu tenho muita coisa pra fazer. Tá bom. E televisão é uma perda de tempo? Não é perda de tempo. Eu acho muito boa. Essas coisas aqui são muito boas. Eu acredito que pra exercer a cidadania do jeito que eles estão exercendo... Quais são os seus direitos? Eu não invadiu meu estabelecimento aqui agora. Eu não invadi nada. Aqui do lado de fora. Não, a porta lá. Bom, então eu posso chamar a polícia? Pode. Tá bom. Então nós vamos fazer isso agora. Dá licença. Vou chamar a polícia. Eu vou chamar... Nossa, mas não é simples imprimir o diploma? Diproma? É só pegar a impressora e imprimir. Faz rapidinho. É que o diploma dela vai ser entregue, só isso. E nós temos um prazo pra entregar. Qual é o prazo? É assim que eu tiver o registro pronto. Não, o prazo é logo depois que termina o curso, que me consta. Então, ela não recebeu? Ela recebeu logo depois que termina o curso? Não recebeu. Então, o dia ela tomar as providências que ela achar cabível, ô, senhor Manoel. Tá bom. Então eu vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia aqui. Vamos resolver. Ela quer que eu fique do lado de fora. Então eu vou chamar a polícia e vamos trazer a polícia aqui. Tá bom? Olha, a hora que a polícia chegar, eu vou voltar aqui como deputado. Tá escuro, né? Tá bom? Na casa não é da deputada. Não, não é de vagabundo. Tá bom, vamos ver. O que que é? Vagabundo. Todo deputado. Todo deputado. Agora ele vai pro soco. É agora, é agora, é agora. Com raríssimas exceções, é um bando de canalha. Fala mais, fala. Só isso, só isso. Pode falar. Você falou que era vagabundo? Não. Você falou que era vagabundo. Você é o representante do... Vem aqui pra fora. Eu sou representante de gente decente. De gente que não faz as coisas corretas, eu não sou. Você é um tanto quanto aquele que você representa. O senhor está me desrespeitando? Como quê? Como deputado. O senhor é deputado ou é repórter? Vem aqui fora. O senhor é reputado? Vem aqui fora que eu vou te dar voz de prisão. O senhor se desrespeitando. Vem aqui fora. Vem aqui fora. Você vai ver. O senhor... Eu não vou arriscar, né? Vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia aqui. Vou chamar... As duas coisas. Sou repórter e deputado. Eu vou chamar a polícia aqui. Vamos ver. Nós vamos ver com quantos paus se transforma a canoa. Se as pessoas podem fazer as coisas do jeito que estão fazendo. Agora que ele vai resolver na paulada. Tá com medo ou não tá com medo? Tá com medo? Ô câmera, por favor. Eu quero que esses cidadãos... Ah, acende essa merda aí. Não, acende agora. Acende essa merda. Quem é você? Acende agora. Daniela. 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 Itaprila. Ele tomou o burro do bucho. Nossa, mas foi bem dado mesmo. Tirou até o ar dele. Deixa eu ver de novo. Caraca, mano. Que socão na prela. Provavelmente esse velho treinava boxe. Tirou as palavras do Celso Urso Humano. Vem cá. Vem aqui fora. Ele me deu um soco. Você pensa que não tá gravado, hein? É? Ele me deu um soco. Chama a polícia. Nós acionamos a polícia militar e parece que ela está chegando agora no local. Não tá saindo agora o senhor Luiz. Aprela, quem? O tigre atacou o velho? Tinha um leão lá preso e ninguém sabia? É maravilhoso ver velhos forjando a prova do crime. Tá bom. Isso é o problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Isso é o problema seu ou do supermercado? Eu quero uma toalha de papel. Como manda a lei. Eu quero uma caixa de fósforo só. Apenas uma. A gerente tem o poder pra resolver o problema. Uma caixa de fósforo. Não, 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 senhora. Eu tenho como chamar a polícia aqui. Bom, isso é um problema seu. Você pega uma maquininha de calcular, divide pela quantidade. Divide pela quantidade. Eu quero um. Você tem o código. Tem um produto. Eu quero isso. Ah, mano. Mas aí ele errou, né? Errou feio, na verdade. Ele quer só um palito de fósforo. Eu quero que você divida esse palito de fósforo. Aí ficaria mais legal. Aí eles riscassem. Agora eu quero que você conte o fogo que tá no palito de fósforo. Ou também eu podia pegar uma colherada da noni. Eu só quero uma colherada da noni. Imagina que maravilha. É esse tipo de entretenimento que eu quero ver na televisão brasileira. E é assim que nunca mais essa mulher é recebida nesse mercado. Se ela apareceu de novo nesse mercado, prenderam ela em algum cativeiro por aí. E aí E aí E aí E aí E aí